Entra lá na Uzi Stop, compra um presente e pagou Só os kit do melhor, tem ice, pulseira e relóg Sabe os moleque é pró, coberto de ice igual esquimó Se a temperatura baixar, pode falar foi a Uzi Stop Aquela energia e veio, uou, uou, uou Esse é o W, não passa de um inseto É hoje, meu mano, que eu te tiro do alfabeto Aê, para de adivinhar a rima Você não tem postura, não tem disciplina Por isso que a rima não é travessa Acho que o W não se contou, eu troco a surra de terça Aê, veio apanhar de novo Só que na minha frente não passa de um baba-ovo Você gosta de gastar, mas não aguenta Quando você nasceu médico, jogou o bebê e ficou com a placenta Aê, já que é assim, agora eu te atrapalho Não adianta, pois meu mano, hoje eu vim te dar trabalho Calma, tá nervoso, ô meu chegado Lembra que essa feira você ganhou, ha, ha, ha Hoje tem jurado Yo, 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 ei, ei, ei Ele falou quando eu nasci, não me breca Sua mãe te vendo com esse cabelo, ela preferia quando você era careca Aê, você no rima, meia dúzia Que cabelo feio, parecendo uma medusa Aê, você é ignorante, careca, cabeludo Com cabelo curto, sempre é de ideia Avante, filho, não adianta ser burro Aê, pontiline na sua cara, te acerta como um burro Eu vou rimando aqui sem alvoroço Meu sonho é ser seu cabeleireiro Pra eu cortar o seu pescoço Aê, você não passa de um vacilão E você nunca vai bater na improvisação Mas você é barbeiro, meu mano, o baile tá uma uva Eu sou índio e pra cuzão igual você é dança da curva Aê, você sabe, não adianta e nem me importo Você é muito fraco, restinho desses abortos Eu sou barbeiro no volante, agora eu vou improvisar Aproveita que eu sou barbeiro que eu vou te atropelar Aê, o verso agora não transmite MC Comédia, só atropela o beat Na verdade hoje você não vai ganhar de mim Pois sou comédia e tom com mídia Pois sou Charlie Chaplin Aê, você sabe o que é isso, então não sabe É um verso de verdade, não é panela de caçado Fechou aqui, fechou aqui, fechou Barulho pra batalha Quem acha que o W foi superior? Barulho e mão pra cima Mike Jornal dos 3, 2, 1 1, 0, Mike Vai, 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 vai Com todo respeito, pede nesse ano bem Oh, oh, oh E se vocês amam, essa cultura como eu amo Essa cultura grita hip Hopi, hopi E se vocês amam, essa cultura como eu amo Essa cultura grita hip Hopi, hopi Eu só rio, pois hoje ele morre Não adianta rezer pra Torodini Ninguém te socorre Você vai aprender e tomar um corre Porque não adianta, mano, quem é aquele que bate e um dia morre É uma corrida, acabo com tua vida Domino as batidas De emicida, cê virou homicida Aê, não adianta, amigo, pronto a bater Você sabe, sou a parte fruta pra acabar com cê De novo quer cantar Mas não animou Alguém avisa que o déjà vu já acabou Aê, esse que é o instrumental Que é bonito assim, parece um pá do rouco Aê, não adianta, mano, só faço detalhe Você é fuleiro, a panela vira com paneleiro Ele quer cantar, a rima dispara Foi no The Voice, Claudia Leite deu um tapa na sua cara Aê, você não sabe cantar E a plateia você não vai encantar Pena que você não manja e come no compete Eu tinha Claudia Leite, cê só fica com as Ivete Aê, cê sabe que perde a batalha, irmão Eu mostro tudo que eu quero a batalha Você sabe, perde, não vai para o chão Eu fico com a Ivete, a rima é verdadeira Chama a Ivete que eu vim pra levantar a poeira Aê, acabou Mas que te derroto, ó Palmas pra essa batalha Rapaziada, quem acha que Mike foi superior nesse round? Quem acha que W foi superior nesse round? Jurados, 3, 2, 1 Mike, próxima fase Por todo respeito, muito barulho pro W Tchau 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 Tchau